Então, vai, sem hoje. Deixa eu ir, MidiArnold, deixa eu ir, MidiArnold. Aqui, aqui, aqui. Deixa uma Minute, deixa uma Minute. Não, mano, peraí, eu não tô no jogo não, mano. Meu jogo bugou. Meu Deus, ele bugou também. Robinho, você tá usando o hack aqui, mano? Tá aqui, você tá usando o hack, tá aí na personalizada? Foi o Arca que fez o bug da Motorola e travou o Inter. Travou o Bocaiba. Eu não sei o vídeo que era pra construir, pra construir. Ai, não. Ela tá bugando, até o personalizado tá bugando, velho.